Alô galera, como é que vocês estão aí? Tudo beleza? Tudo jóia? Aqui é o Alexandre dos Carros, estamos filmando esse Fusquinha aí, ó Que é o novo projeto aí do canal, hein? Novo carro no canal Estamos fazendo uma derrubada aqui de árvore aqui também em casa, aqui, ó Eita, feio! Estamos derrubando essa árvore aqui, rapaz, dando uma parada nela aqui Olha aí que Fusquinha aí, galera Roda 18, já pra animar, entendeu? Já coloquei umas rodinhas 18 pra gente ficar animado no carro, né? Olha aí, ó Esse aqui é um Fusca 84, motor 1600 Vou restaurar ele aí, devagarzinho aí, galera Olha aí Novo carro no canal Não, 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 não Mas é isso aí pessoal Vamos deixando esse vídeo aqui Esse aqui vai ser o novo carro do canal Vamos fazendo ele devagarzinho Já a Biraca está lá na oficina O funilheiro está trabalhando nela E vamos que vamos Vamos ver como é que esse pusquinha vai ficar depois Olha aí Muito barulho aqui Um abraço Quem gostou, dá o like, se inscreve